Paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã. Assunto de hoje, Deus cuida até dos passarinhos. Gente, como existe gente preocupada e gente triste que não sabe curtir a gostosura de viver e como isso estraga a saúde da alma e do corpo. Essas pessoas nunca ouviram o evangelho de Mateus, que será proclamado na missa do próximo domingo. Ouça-o. Não se vendem dois pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem consentimento do pai de vocês. Até o cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem muito mais do que os pardais. Que palavras maravilhosas! Realmente o amor do nosso Deus para com cada um dos seus filhos é maior que a ternura da mãe que nunca se esquece do filhinho que ela amamenta. Mas mesmo que ela o esquecesse, Deus nunca se esquecerá de você. Por isso, faça do Salmo 27 a sua oração diária e a sua confiança em Deus vai crescer cada dia mais. Ouça só o começo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é meu refúgio. De quem terei medo? Ainda que o exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Amém! Amém! Aleluia!